Agora, gente, a sertaneja Simone completou 11 anos de casamento com o Cacá Diniz e foi pra internet comemorar a parceria. E teve declaração de amor, né? Declaração de amor pra bodas de aço. 11 anos de casamento, a Simone diz que são bodas de aço e realmente sólido. Como ela disse, muito forte esse casamento, essa união só fica cada vez mais sólida. A Simone se derreteu pelo Cacá, diz que nunca esteve tão feliz como agora, que ela tem certeza que ela fez a escolha certa, que ela se lembra do primeiro dia que ela ouviu num show dela, eles se conheceram num show da Simone e que ela é muito apaixonada desde então. Eles têm dois filhos, uma família linda e eles trabalham juntos, né? O Cacá também é empresário, então a coisa super funciona entre os dois. E o casal lindo, né? E o casal lindo. E assim, tá dando tudo muito certo na vida de Simone, né? Simone, as coisas... É família, é consolidada com a carreira solo. Sim, é um bom momento pra Simone e ela não para de agradecer por isso. Por isso que eu acho que a Simone é uma pessoa bem especial. Toda oportunidade que ela tem, ela agradece toda essa felicidade que tá na vida dela. É isso aí. É merecedora. É isso aí, tem que ser assim mesmo. Temos que ser gratas por tudo, né?